Olá, sou Breno Rocha, sou dentista do SESC Seirinho. Vim falar um pouquinho sobre o atendimento odontológico durante esse momento de pandemia. Como o atendimento odontológico está mais restrito devido ao alto risco de contaminação que existe nesse ambiente, o que os pacientes podem fazer? Manter uma boa saúde bucal, com a higienização correta, utilizando fio dental, escova macia de cabeça pequena e uma alimentação saudável. Assim você vai manter sua saúde bucal em dias e evitar urgências odontológicas. Fica a dica e até a próxima!